O que é, Bruno? Você vai dirigir, não sou? Não, é porque ninguém me cutuca no Facebook. O que? Ela não fez. O que fez? No Facebook, ninguém me tutuputa. Não, mas você não vai começar nisso agora, você vai dirigir. Ninguém me tutuputa de volta. Ninguém me segue. Ninguém me tutuputa. O que? Me cutuca de volta no Facebook. Cutuca? É, uai. Que porra é essa? Para, Bruno. Tá chorado. Eu sabia que você tinha sentimento, mas não era assim também, não. Para, Bruno. Não precisa zoar comigo. Ninguém me cutuca no Facebook, ninguém me segue no Twitter. Que coisa. Que coisa. Para, Bruno. Não precisa zoar comigo, eu tô falando de abrir meu coração. Ninguém me cutuca. Caralho. Ninguém me cutuca no Facebook. Que cutuca? Que porra é essa cutuca? Ah, tem um cutuca no Facebook, bicho. Não tem no Facebook, não. Eu não tenho essa porra, não. Não fez, caralho. Eu só tenho, eu só... Orkut, só MSN. Ninguém me cutuca. Assim, você pega e cutuca a pessoa. É a pessoa que cutuca de volta. Ninguém cutuca. Não é seguidor, não? Não, velho. Para. Você tá zoando comigo. Eu queria que a pessoa se cutucasse. Ninguém me cutuca. Ó, ninguém me cutuca na vida real. Você tá filmando, hein? Não. Tô não. Eu tô vendo as fotos aqui. Ninguém me cutuca nem no Facebook, nem na vida real. Eu... Eu tô separado. Eu queria uma outra pessoa. Eu não consigo. E aí, nem no Facebook, cara. Ninguém me cutuca. Porra. Me cutuca em pariu, cara. Caralho. Ninguém me cutuca, ninguém me cututa. Caralho. Ninguém me cutuca. Ninguém me cutuca. Ninguém me cutuca. Para, Bruno.